Boas pessoal, estamos aqui para falar da derrota do Boa Vista ontem. Uma derrota que eu achei que foi muito injusta pelo que fizemos em campo e pela garra que mostramos durante 75 minutos de jogo. É incrível, como é que aquilo acontece? Depois do erro de David Simão, eles fizeram um azar. Tudo muito bem. Depois o Jorge Simão quis arriscar para tentar o empate ou talvez ganhar o jogo. E aí foi onde o Porto conseguiu ganhar a superioridade que não tinha até então. Estávamos a jogar muito bem até que o Jorge Simão tirou um central para pôr um avançado e recolhou o Idris para defesa central. O Ande, ele não estando adaptado, não conseguiu jogar. Não conseguiu acertar marcações e estava completamente perdido naquela posição. Por isso o Porto fez os 3 golos. Sem saber ler nem escrever, não é? Porque até então não tinham jogado nada. Mas pronto. Eu sei que os esportistas vêm para aqui e dizerem Ah, não sei o que é, jogamos bem e tal, jogamos muito melhor que vocês, são muito melhor que vocês. Não são. Não são. E isso ficou provado em campo pela garra que está do Boa Vista e por aquilo que mostrou ao longo de todo o jogo. E pronto, quero deixar uma palavra para vocês, força e vamos lá para a Tondela, jogar e para ganhar. Como é uma raça, jogámos aqui no Bessa contra o Porto. Por isso, estamos vivos e vamos lá. E não se esqueçam, os dragões não existem. Vamos lá, não se esqueçam que vamos ao dragão também. Aí podemos provocar surpresas se jogámos da mesma forma e não cometemos os mesmos erros. Carrega Boa Vista, vamos! Deixem o like, obrigado pelas visualizações no outro vídeo. Fiquei-vos muito agradecido pelos likes, embora não sejam muito, mas muito obrigado. E vamos lá. Carrega Boa Vista, vamos Pantera!